Pessoal, boa noite, desculpa aí, tá? Infelizmente houve algum problema aqui, nós não entendemos o que aconteceu aqui O Roberto Gaúcho sumiu Vamos só chamar o Roberto Gaúcho aqui de novo Pedir a desculpa, né? Infelizmente... Não sei o que aconteceu, não Opa, é do Toninho Almeida, desculpa aí pessoal O Samu, o Foguinho, infelizmente caiu, não entendi o que aconteceu A nossa internet deu, é, a nossa internet deu algum problema aqui Ô, que pena, viu? Vou te falar É a internet, né Toninho? Tem jeito não, né? E a gente ainda não domina a situação Então é, deixa eu dar um toque de novo no Roberto Ô Fabão, caiu aqui rapaz, voltou, obrigado Toninho Então é, vamos ver que é o... Cadê o... Roberto Gaúcho, ó, Roberto Gaúcho chegou Ó, vamos chamar ele de novo Vamos esperando o Roberto Gaúcho voltando É internet Espera um pouquinho, por favor, pessoal Tá todo mundo aí? Oi, não, não precisa ligar agora, não Vamos lá, de novo, enviar a solicitação, de novo É... Ô, Roberto, caiu aqui, tá boa, não tem... Tá se querendo, tá foleu Oi Ô, Roberto, infelizmente aconteceu... Tirei a minha foto agora, daí como é que vai entrar a minha foto? É, põe aí, por exemplo... Como é que chama aqui? Olha aí... Tá dando pra... Inverte, inverte a câmera agora, por favor, Roberto Esse cartão é mole, tu não sabe também, né? Ô, Roberto, embaixo no celular... Tá, aí... Pessoal, só um minutinho, tá? Porque, né... Estamos aqui... Vamos chamar o Robertão de novo Tá Aí, ó... Fim dele foi pra academia Aí, garotinho Aí, Roberto Ô, Roberto Oi Eu queria pedir desculpa pra você Porque houve um imprevisto aqui A internet caiu Eu nem entendi o que aconteceu, não, tá? Tá, bom Mas foi a tua aí? Foi, foi a minha Ah Viu? Eu quero mandar um abração O Fabão tá nos Estados Unidos Fabão, pessoal dos Estados Unidos Joãozinho, bailarina, entrou aí, ó O Joãozinho, filho Tem um carinho enorme pelo Fabão Um cara maravilhoso E tem um garotinho de 12 anos Em ouro branco Que joga demais Samuel Vai ser ídolo do Cruzeiro em breve, hein? Marque esse nome, Nação Azul Viu, Leandro? O Leandro é novinho, 5 aninhos O Samuel tem 12 anos Meio atacante, joga muito Mora em ouro branco Abração, Samuel Ô, Samuel, parabéns Que Jesus te abençoe E que você, ó Siga os passos do mestre aí, viu, Samuel? Faça tudo o que ele mandar E você vai sair bem, com certeza Um abração também pro Fabão Pro JP dos Estados Unidos Pessoal da Toro Cruzeiro Um abração também pro Joãozinho, hein? O bailarino da toca Eu quero também fazer uma live Quando puder vai ser um prazer Então, é... Muito obrigado Ô, continuando a nossa live O Ariel vai falar com você, Júlio A respeito do que eu te falei, né? Sobre o momento Se tem alguma coisa Se tem alguma palavra Tocida O que você acha? Nessa lida Tá baixinho demais o volume Puder falar mais alto Ô, Roberto Com relação a essa fase Que o Cruzeiro tá passando Entendeu? Esse momento difícil Que a equipe tá passando Tanto dentro de campo Quanto fora Você tem alguma mensagem Que você gostaria de deixar Para os torcedores Que tá sofrendo muito Sentindo esse baque, né? Pra nós Depois de rebaixamento É difícil, né? Esse momento Que o Cruzeiro tá atravessando A torcida tá chateada Vocês, né? A gente Eu também sinto A gente sai na rua Mas a gente tem que apoiar O Cruzeiro é um gigante Do futebol mundial Tem que se unir A torcida Com a comissão técnica Com esses jogadores Que tem aí Não adianta O Cruzeiro Num momento Não tem condições De contratar jogadores De Série A De qualidade, né? Mas trouxe um treinador Maravilhoso Um dos melhores do mundo Que é o Felipão Conterrâneo meu Nasceu próximo A minha cidade Lá nasceu em Passos Fundo É meu amigo Tenho certeza Que ele vai Que ele vai levantar O Cruzeiro novamente Aí Torcida tem que ter Um pouquinho mais de paciência Com os garotos da base Também Eu sei que é difícil Pedir paciência Pra torcida, né? Que o Cruzeiro Acostumado a ganhar tudo Sempre ganhou tudo Sempre teve jogadores Que desequilibravam É jogador de muita qualidade E a realidade É a verdade Eu vou falar pra vocês Eu não gostaria de falar isso Mas o Cruzeiro Não tem jogador diferente Os jogadores do Cruzeiro São todos comuns O único diferente Que o Cruzeiro tem É o Fábio Com 40 anos Que é ídolo eterno Que é um fenômeno O Fábio goleiro O restante do elenco É jogador comum Um jogador que Infelizmente Muitos não vestiriam A camisa do Cruzeiro Se o Cruzeiro Não estivesse nesse momento A gente tem que ser realista Tem que falar a verdade Pra nação azul E pro torcedor Mas nós temos que apoiar Esses jogadores Tem que tirar Tudo deles Pra eles deixarem Dentro de campo A alma Deixarem tudo E o Felipão Vai tirar E eu ainda tenho Muita fé em Deus Que o Cruzeiro Vai conseguir O acesso Esse ano Logo Pra se livrar Dessa série B Porque A série B Não existe Não dá pra ver Esses times jogar Com todo o respeito Sampaio Correia Esse Operário De Ponta Grossa Brasil de Pelotas Esses outros times O Cruzeiro Entendeu? É muito difícil Ver jogos Do Cruzeiro Contra esses times Pequeno Que a gente fica Muito triste Mas tem que encarar E buscar as vitórias O mais rápido possível Pra gente chegar Ao acesso E se livrar Dessa série B E nunca mais voltar Pra essa Série B Do brasileiro Ô Roberto Falou tudo Falou tudo Muito bom Parabéns Tá? Agora A gente quer saber O seguinte Como surgiu A oportunidade De você vir Jogar no Cruzeiro Na época Que você Vem pro Cruzeiro Você tinha outras Oportunidades Mas você preferiu Vim pro Cruzeiro Por quê? Não Eu joguei no Grêmio Passei pelo Vasco Guararim de Campinas E no Vasco O Zagallo Que me mandou Me contratar Mas no Rio de Janeiro Era muito difícil jogar O Vasco Não tinha estrutura Nenhuma Como não tem Até hoje Vi o campo Do Vasco Antes jogando Parecia um potreiro Vasco E Corinthians Ontem O campo Todo seco Todo E na minha época O Zagallo Pediu pra me contratar Já era pra mim Ter estourado No Vasco Mas eu fiquei Seis meses Sem receber No Vasco O Urico Miranda Não pagava E eu pedi Pra ir embora Falei pro meu empresário Não vou jogar Com a camisa Só eu quero ir embora Aí pintou O Guarani De Campinas O Guarani Na época Era Série A Do Brasileiro Tinha um timão Também E eu acertei E ter ido pro Guarani Fiquei seis meses No Guarani Nós ficamos 14 jogos invictos No Campeonato Brasileiro De 91 A 92 Aí o meu empresário Que era o Léo Rabelo Do Rio de Janeiro Falou que o César Massa Estava interessado em mim E eu sempre gostei Da camisa do Cruzeiro Achava linda E o estado de Minas E vim pro Clube Certo Onde me identifiquei bastante E foi Isso aí que aconteceu Cheguei no Cruzeiro Em 92 Da minha estreia Contra o Flamengo Já fiz gol E me tornei ídolo Da Nação Azul Aí E ganhei esses títulos Todos aí Junto com meus companheiros E graças a Deus Eu acertei E saí do Guarani Pro Cruzeiro Pô Bacana Graças a Deus Que você veio pro Cruzeiro Roberto Gaúcho Sabe por quê? Se você não vem 93 A gente não teria ganhado A Copa Brasil não 96 Também não Porque ganhando Que você fez a diferença Junto com os seus Com os seus companheiros Em campo Mas você foi fundamental Por que que eu falo Isso aí? Em 93 Na final Que eu e o Aristides Estavam no Mineirão Você deu Um divice Com o seu marcador E chutou a bola Se não é você Pra dar aquele diviceco ali Talvez não tinha condição De fazer um gol Você lembra desse lance? Não Eu lembro Em todas as finais Eu fui protagonista Graças a Deus Eu sempre desequilibrei Jogo pequeno Eu nunca quis jogar Eu sempre joguei Um jogo grande Com 100 mil pessoas 90, 80 Na Supercopa Em 92 Eu fiz dois na final E dei o terceiro Pro Luiz Fernando No Campeonato Mineiro Eu fiz um O Renato Gaúcho Fez outro no título Na Recopa Em São Paulo Contra o São Paulo Eu cruzei pro Dinei Na Copa do Brasil Em 93 Os dois gols saíram do meu pé O gol da vitória O gol de 1 a 0 Eles empataram a 1 Eu roubei a bola No pau da bandeirinha E rolei pro Paulo Roberto E contra o Palmeiras Eu, o Dida e o Marcelo Amos Fomos escolhidos Os melhores jogadores em campo Lógico que foi o time todo Era um timaço Palinha, craque Ricardinho Cleisso Vitor Gelson Célio Lúcio Nonato Nós tínhamos um timaço Dida Fechou o gol Mas eu fiz o gol do empate E cruzei pro gol do título Então A maioria das finais Eu fui protagonista Iluminado por Deus Agradeço a Deus E ganhei esses 10 títulos Que você falou Que foram importantíssimos Na minha carreira Como atleta profissional Como homem E sou muito grato Ao Cruzeiro E o Fabão Tá aí de novo E tem um cara Que é cruzeiro cabuloso Mora em Pissaz Tá entrando E mandando abraço Pra nós Que é o Anderson E abração Anderson Valeu garotinho Ô Roberto Roberto Mas tem um detalhe Nisso aí Em 93 Em 93 Você foi pro Liderão Mas você estava Com uma febre De quase 40 graus Você não iria julgar Foi errado? Não, é verdade Eu falei Na semana retrasada Eu não sei se você assistiu Na SBN Brasil Eu, Samuel Rosa Alex de Jauninha Eu estava com 40 graus De febre E o César Massa Entrou no meu quarto Paulo Roberto Roberto Nonato Ronaldo Nazaré O médico na época E o Pinheiro Treinador E o Teutoni Nosso massagista Que ele era trabalhador E gostava De um bichinho Ele ganhava pouco E o bicho era altíssimo Nessas finais Muita grana E ele pedindo Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Roberto Tu tem que jogar Tu é o cara Que vai fazer o gol do Tito Vai desequilibrar Tu é fera Encheu a minha cabeça Me encheu de remédio Suco e água E fui para o Mineirão Mineirão lotado Acho que deu 82 mil pessoas E acabei jogando Falei para o Dr. Ronaldo Estou bem Vou para o pau Vou para o sacrifício E Deus me iluminou Me coroou com um gol E fiz uma baita De uma partida Junto com meus companheiros E ali começou a história Do Cruzeiro na Copa do Brasil Foi a primeira de seis Então foi muito bacana Roberto Eu até falo Mas o Arendt já conversa muito Aquele Dib Que você deu no seu marcador Não sei se era o Pingo O marcador seu Você deu um corte seco nele Aquele lance ali Foi o lance Que abriu a porteira Para seis copos do Brasil Verdade, verdade Eu dei um drible Aquele drible de rabo de vaca O cara caiu na minha frente O outro E eu vi que o goleiro Já estava Não estava bem na partida O atacante tem que ser malando Tem que ser esperto em final E o Éder pediu Para me chutar de fora da área O Éder O Ademir Keif Que era um cracaço também E eu como batia bem na bola Forte Bati e fui feliz Quem não bate Não faz Eu bati O goleirão aceitou Acho que estava garuando também O clima estava à noite Caia aquela neblina No Mineirão E ali começou O nosso título 1 a 0 A nação vem junto E o Mineirão Sempre lotado Era muito difícil Nós perder Finais dentro do Mineirão Com a torcida do Cruzeiro Que a torcida Empurrava o time Para cima E graças a Deus Ali começou Uma história linda No Cruzeiro Dessas seis copas Do Brasil Bacana demais Vou passar a água para o Arir Para falar um pouco Com você Roberto A gente sabe Do seu trabalho Pelos clubes Sua projeção Como treinador São duas perguntas Se sonha De ser treinador Do Cruzeiro Eu tenho esse objetivo E a outra Se não dá O que achou O Roberto Gaúcho Por aí? É difícil Achar o Roberto Gaúcho Para jogar Assim Que nem o Renato Fala De Jaumim Alex Hoje está muito difícil Para sair jogadores De qualidade Eles nem chegam Jogar no profissional Já querem ir para a Europa Esse é o grande defeito Do futebol brasileiro E o meu sonho Está dentro do meu coração E eu não vou desistir Jamais Eu tenho muita fé Em Deus Que eu vou treinar O Cruzeiro Não sei se é daqui Um ano Dois anos Três anos Ou cinco anos E eu estou trabalhando Para isso Com os pés no chão Humildade Estou preparado já E vai chegar o momento Na hora certa Tenho certeza Como chegou o momento De eu vestir O manto azul E ganhar vários títulos Estou trabalhando Em um time pequeno Mas um time Que tem uma estrutura bacana Que me deu Totais condições Aqui em Minas Que é o Betis Aqui do lado De Belo Horizonte Estou próximo sempre E daqui a pouco A gente vai Chegar no time grande Como foi No início da minha carreira Como atleta profissional Comecei no Joinville E depois vesti Só manto pesado O manto mais pesado Foi do Cruzeiro Que eu amo Vestir a camisa do Grêmio Que é pesada Vestir a camisa do Vasco E outros Clube Curitiba Vitória Tudo time grande Joguei nos Estados Unidos Em Buenos Aires Então Eu sou realizado Como atleta profissional Agora como treinador Está só faltando o Cruzeiro Eu assumi o Cruzeiro E fazer um grande trabalho No Cruzeiro E ganhar títulos Como o Renato Tem ganho no Grêmio Ali tem uma identificação Muito grande com a torcida E eu acredito Que eu tenho Essa identificação Também Que a torcida Tem um carinho Muito grande Por mim Onde eu ando Em Belo Horizonte Eu sou benquisto Sou querido Por todos vocês Por isso que eu tenho Esse amor grande Pela camisa do Cruzeiro Se o Rogério Sene Se o Rogério Sene Tivesse chego No Cruzeiro E não tivesse mandado ele embora O Cruzeiro não tinha caído Mas já é passado Não adianta Para mim Os melhores treinadores do Brasil Hoje é o Rogério Sene Felipão São Paoli E o Lisca Que mora aqui no hotel Onde eu moro aqui Em Lourdes Aqui eu falo com o Lisca Eu devo fazer um estágio Com o Lisca Eu acho que uns 10 dias No América Eu tenho que conversar Com ele Para ver uma data bacana Porque eu acredito Que o Lisca Em breve Só vai treinar Clube grande Já era para estar Treinando clube grande Mas ele não tem Marte O Lisca é muito humilde Um cara muito bacana Mas a estratégia dele De jogo É muito boa Joga sempre para cima Para vencer E o futebol mudou Na minha opinião Hoje 70% É condicionamento físico Porque não tem mais Aquele jogador Que desinquilibra Que faz a diferença Hoje é a união É o grupo Como o Atlético O Atlético é 11 jogadores É um grupo Não tem nem um craque No Atlético Só que todo mundo corre Deixa tudo dentro de campo O Flamengo Que tinha um time diferenciado Mas já caiu muito também O Grêmio também Com o Renato Perdeu as peças Que faziam a diferença Que era o Everton Cebolinha Então hoje é o conjunto É o elenco todo É os 22 jogadores E tem que ter um treinador Que joga para frente Treinador medroso Que joga por uma bola Esse treinador não chega A gente viu no Cruzeiro Aí agora Os treinadores Que passaram Então O Felipão Vai jogar para cima E tenho certeza Que o Cruzeiro Está em boas mãos Aí a gente vai fazer Um grande campeonato Em breve Esperamos sua presença Lá com o treinador Para mudar E sempre a nossa Com certeza Ô Roberto Oi A gente gostaria Que você Meu amigo Falasse Você tem Três amigos Agora em um bom espaço Se tiver mais Tem três aqui Quando estiver passando Por aqui Pode dar um alô Para nós O Renan Rosa De Ponta Grossa Pediu que você Mandar um abraço Para ele Abração Renan Para Ponta Grossa Garotinho Desculpa Falei que o Operário Operário é um time Bacana Mas o Cruzeiro É gigante O Cruzeiro Tem que atropelar Esses times Com todo respeito Ao Operário Abração para o Renan Abração para o pessoal De Ouro Branco Que está em peso Na nossa live O Boiadeiro Entrou aí também Marco Antônio Boiadeiro O Renato deve entrar Daqui a pouco A live está cabulosa Hoje Está cabulosa mesmo Está igual você Roberto Olha aqui Você não é 10 não Você é 11 Camisa 11 É pesada Do Cruzeiro O Joãozinho Bailarino Olha o craque E depois vem Eu e o Nivelto Mas o Joãozinho Bailarino É fenômeno Esse cara aí Ele tinha que ter Uma estátua No 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 CT Do Cruzeiro Mandar um abraço Para o meu amigo Lucas O melhor confeiteiro Do Brasil O garotinho Leandro Não gosta de um doce Tem que passar Lá na geração Do pão O Ari Tem que levar O filho dele Lá comer um doce Lá Vamos levar sim Roberto Se Deus quiser Você falou A respeito Do Joãozinho Roberto Gaúcho Bateria uma falta Naquela situação Lá Eu era maluco Eu era maluco Como o Joãozinho Batia mesmo Joãozinho também Todo ponto esquerdo O Éder era maluco Todo cara que é bom de bola Dentro de campo É irreverente Então você chamaria A responsabilidade E assumiria Com certeza A gente já falei Com o Joãozinho Que eu faria a mesma coisa Mas é questão de estrela Roberto Gaúcho Tem certeza Que se você bater Você faria também Com certeza O cara tem que ter Personalidade Confiança E a estrela Como eu falei Para vocês Todos os jogos De finais Eu sempre fiz gol Em finais Então é Eu não gostava De fazer 3 a 0 Fazer 4 a 5 gols Em Vila Nova Náutico Democan Isso aí não resolve Para jogador O jogador tem que fazer gol Em final Para ficar na história Do clube Excelente Roberto Gaúcho O claque das decisões Das grandes decisões Boa Leandro É Isso Roberto 1996 Quando vocês chegaram No campo Para jogar Contra o Palmeiras Fala um pouquinho Como foi a resenha Como foi lá Para o campo Lata Lotar de palmeirense O que você esperava Ah O jogo difícil O Palmeiras Era uma seleção Tinha 8 jogadores Na seleção E o treinador Da seleção Que era o Vanderlei De Xemburgo Então era dificílimo Ninguém acreditava Na gente A preeleição Do Levir Que era um baita Treinador Nós estava fechado Nosso grupo Era muito unido Dentro e fora de campo Tinha um time Com muita qualidade Mas o Palmeiras Era uma seleção Empatamos 1 a 1 No Mineirão Aqui E fomos para São Paulo A imprensa do Rio E São Paulo Já dando o título Para o Palmeiras E foi o que foi O que aconteceu A gente entrou Com muita raça Determinação Um time bem montado Dentro de campo O Levir montou um time Um esquema Um padrão E logo em seguida O Palmeiras Já fez um golaço De Jauminha De Letra Rivaldo E Luizão Aí eu tive a felicidade De empatar Numa falha do Amaral Um chute cruzado No chão Forte No Veloso E depois Aos 39 de segundo tempo Eu arranquei Acho que no meio de campo O zagueiro Cafu Me acompanhando Eu meti Aquela bola Tava também A bola molhada A noite em São Paulo Cai aquele Mevoeiro E o Veloso Soltou E o Marcelo Matador Flecha azul Um fenômeno Empurrou pra dentro E ali foi um dos maiores Títulos da história Do Cruzeiro Que depois Nós somos campeões Da Libertadores Logo em seguida Então Ali começou tudo Os jogadores Ficaram na história Do Cruzeiro Nesse título Na minha opinião Foi o mais importante Das seis Copas do Brasil Foi esse título De 96 Eu também Acho Nós também Já conversamos Sobre isso também Nas circunstâncias O Palmeiras Era tido Como favorito Imprensa Paulista Brasil Tratava o Palmeiras Como imbatível E Eu vou te falar um negócio Foi uma coisa Fora do comum Você ir lá dentro E reverter a situação Um a zero Com cinco minutos Você tomou Um cinco minutos De jogo A pressão Podia ser Descológico Vocês conseguiram fazer O mais difícil Que era reverter a situação Com certeza O Palmeiras Estava 50 jogos Sem perder 137 gols No campeonato Paulista O time do Palmeiras Era uma máquina Seleção Lateral esquerdo Júnior Copa do Mundo Antônio Carlos Clebão Veloso Cafu Dez anos de Mila Quatro Copas do Mundo César Sampaio Copa do Mundo Rivaldo Copa do Mundo Djalminha Luizão Miller E Qual que era Outro atacante deles Que jogava demais Era uma seleção Tinha mais de nove Jogadores Na seleção brasileira Isso aí foi Foi inédito Esse título Ali começou A carreira Do Levi Levi Ficou conhecido Mundialmente E no Brasil Todo Depois desse título Ele se consagrou Sensacional Você falou Que o Cafu Ganhou o Copa do Mundo Mas não ganhou Do Cruzeirão Naquele dia Porque estava lá Roberto Gaúcho E Marcelo Ramos E Dida Nonato E toda a companhia Bacana demais Não é Roberto? Verdade Nonato Fenômeno Nonato Capitão Nosso candidato A vereador Que Deus abençoe Que ele ganha Um cara Bacana demais Muita humildade Nonato Jogava demais Um dos melhores Lateral esquerdo Da história Do Cruzeiro Se não for o melhor Nonato Era craque É verdade Concordo plenamente Também Nonato É o Lateral Como diz o outro O Alexandre Cioletti Está falando aqui Que depois do segundo gol O Cruzeiro Colocou o Palmeiras Na roda Esse jogo Foi inesquecível Ah Roberto Gaúcho Nós temos que contar Uma história Para o Roberto Gaúcho Talvez você não saiba O Tadeu Franco Você conhece O Tadeu Franco O Tadeu Franco O cantor Tadeu Franco Naquele jogo Contra o Palmeiras Ele chorou Depois que O Cruzeiro Virou o jogo E no outro dia Ele fez uma canção Para vocês Tadeu Franco E se eu tiver a oportunidade De encontrar com ele Converse com ele Sobre isso Bacana Eu lembro Eu lembro Que ele fez Essa música Muito bacana Os jogadores mereceram A comissão técnica Um título Maravilhoso Bacana demais Roberto Eu tenho que perguntar Para você Qual dos dois jogos Que foi mais Cabuloso Três jogos Que eu quero que você fale 92 A Supercopa 2003 De 96 O que você falou De 96 O que você concorda Que 2006 Seja o jogo Mais cabuloso O momento Mais cabuloso Não De 96 Foi um jogo Fantástico Foi um jogão Só tinha jogador De qualidade Hoje Tu não vê mais Foi um jogo Fantástico Para assistir Para o torcedor Foi E o de 92 Da Supercopa Também Os 4 a 0 No Mineirão Com 90 mil Pessoas Chovendo Foi algo surreal Esse jogo Também O Boiadeira Jogou demais O Renato O Paulo Roberto Nonato O Luizinho Que está de aniversário Hoje Dá os parabéns Para ele Na minha opinião Também o Luizinho Um dos maiores Zagueiros do mundo Jogava demais O Douglas Então o nosso time De 92 Era uma máquina Para falar para vocês A Supercopa Era melhor Que a Libertadores Eles acabaram Com a Supercopa Porque Na Supercopa Na minha geração Nos times argentinos Eu tinha 5, 6 jogadores Na seleção argentina Boca, Vélez, River, Racing Independente Olimpia do Paraguai Então era só jogão Essa Supercopa Era coisa linda E eles acabaram Porque estavam Buscando a Libertadores Da América Verdade Fala não Viu, Roberto Foram anos dourados Que eu Ali E muitos Torcedores Tivemos a grata Oportunidade De assistir você E demais jogadores Fazer Memoráveis Coisas Mágicas Dentro do campo Parabéns Aqui Deixa eu te falar Meu amigo Tem pessoal De Portugal Assistindo Portozeiro Pessoal Dos Estados Unidos Pessoal Do Canadá Igual o Fernando Do nosso amigo Wanderlei Lima O Fabão Estou nos Estados Unidos Do JP A gente Até difícil falar Que tem tanta gente Mandando a louca Você Meu amigo Tanta gente Do Brasil inteiro Do mundo inteiro E nós temos aqui também O Thiago Soares Do Hotel San Diego O Hotel San Diego É onde você está Na hospedagem Eu estava na Pampulha Estou em Lourdes Agora aqui Mas o Thiago É uma pessoa bacana Abração para ele Tem um carinho enorme Tratamento VIP E o pessoal De Portozeiro De Portugal Também Nos convidou Para ir para lá E o Marcelo Já a gente está Devendo uma visita Do Canadá Também Tem muito cruzeirense Estados Unidos Então nem se fala A Flórida Está lotada De cruzeirense Abração para todo esse pessoal Que está fora do país A gente deixa o nosso carinho Para todos eles Bacana Além do Thiago Soares Felipe Janela Felipe Albuqueque Anderson Uris Ricardo Ilha Dudu Coben Está mandando um alô Para você também Thiago Soares Da Zona Norte É uma galera aí Viu Roberto Quem que é isso aí? Venda Nova Venda Nova A cidade de Venda Nova Estão me falando aqui Não entendendo mais nada Viu Venda Nova Pessoal de Venda Nova É uma cidade Venda Nova Venda Nova Venda Nova Ah bom Então tem um pessoal Está no Está no mandando E a melhor A melhor Viu Estou convidando vocês Para fazer uma visita Em Ouro Branco Para você jantar comigo São meus convidados E levar o Leandrinho lá A pizzaria alternativa O melhor restaurante De Ouro Branco E eu queria agradecer O proprietário também Do Fábio Do Flat Mirante Lá viu Que me trata Super bem Um hotel De primeira linha E agora Para você aí Que precisa Se quiser dar um tapa Na coisa O melhor cirurgião plástico Hudson Lázaro Aqui em Belo Horizonte No bairro de Lourdes E um dentista Que está fazendo Meus implantes Aí doutor Paulo E doutor Júnior Que são top Aliança Consultório odontológico De primeira qualidade Manda um abraço Para eles então E falam para eles Para cuidar direitinho Do garotinho aí Viu Estão cuidando Estão cuidando Ô Roberto Fala um pouquinho Sobre o projeto Do Betis Quer falar um pouquinho Sobre o projeto Do Betis Ah Antes O Alexandre Cioletti Que é de Belo Horizonte Que é um ator Que está em São Paulo Manda um abração Para você também Tá Abração para ele Tudo de bom Alexandre E sobre o Betis Você quer falar Um pouquinho Sobre o Betis Então o Betis É um time Que está sendo montado Tem sub 15 Sub 17 Sub 20 Tem uns garotos Com muita qualidade Lá Que eu estou observando Para trazer para o Cruzeiro Para ajudar o presidente Lá E quem me levou Para lá Foi uns empresários Através do Do prefeito Que é uma pessoa Muito competente Tem uns empresários Cruzeirense Me ligaram Porque eu estava Para acertar Na base do Cruzeiro Aí o Sérgio Ia me colocar na base E eu preferi Ficar no time profissional Porque eu já venho Treinando no time profissional Eu ia assumir A base do Cruzeiro Ali no sub 20 Mas eu achei melhor Pegar Continuar Na minha batida Profissional Porque eu já estou pronto Já venho há 10 12 anos Trabalhando em time profissional Entendeu Então Eu preferia Subir ali Até dezembro Fiz um compromisso Fazer um time forte E tentar subir Ajudar o Beto A subir De divisão Nesse ano De 2020 Inclusive Ataque, melhor defesa Tudo, tudo Nosso time voando Time bem treinado Fizemos um campeonato Extraordinário Sem condições Assim com Sem granas Você sabe que os times Do interior Estão tudo Infelizmente Estão tudo quebrados Não é fácil Fazer futebol Custa caro E a gente fez um trabalho Sensacional em Itabira Um povo maravilhoso A cidade nos acolheu demais 80% a cruzeirense Em Itabira A gente tem um carinho Muito grande O Marco Antônio Laje Que é cruzeirense Vai ser candidato A prefeito A gente fica na torcida Que ele ganhe E que o Valério Volte forte Porque o Valério Era um time forte Do interior de Minas Time tradicional Bacana demais Show de bola Agora o Ari Vai falar um pouquinho Com o senhor também Como que você Tenta Diferenciar essa carreira De jogador Como treinador Diante da torcida Como? Cortou Boiadeiro Tá aí não? O Alival Você tem Quando vai ser treinador A torcida Espera o mesmo Rendimento Do jogador Do Roberto Gaúcho Jogador Como treinador Então você tem Uma certa pressão Que a torcida Vai sempre Tereu o melhor Do Roberto Gaúcho Como que você Está considerando Essas duas carreiras Essa mudança De jogador Para treinador Ah é difícil Que nem Assumir o Cruzeiro Nessa fase Aí não tem como Tu querer Que o jogador Tem que tentar Tirar tudo Do jogador Como o Renato Faz lá no Grêmio Que eu converso Com ele Com o Lisca Aqui no hotel E com outros Treinadores de nome Aí que às vezes Tem que falar Para o jogador Que ele é craque Que ele joga muito Colocar na cabeça dele Mas tu sabe Na realidade Que ele não é aquilo tudo Só que ele entra Dentro de campo Daqui a pouco Ele vai estar rendendo Acima daquilo Que tu imagina Então o treinador Tem que embutir Na cabeça do jogador Porque só na garra Na força Vamos Vamos Tu não ganha jogo mais Tu pode esconder Da torcida Três, quatro jogos No quinto jogo Tu já vê que o treinador Não tem esquema nenhum É um bando Dentro de campo Como vocês viram O Cruzeiro Infelizmente A gente não gosta De falar de ninguém Mas o Cruzeiro Nos jogos passados Não tinha uma jogada Ensaiada Trabalhada Não tinha nada Então o treinador Tem que ser bom Tem que ser competente Só o nome não ganha E só a camisa Não ganha mais também Então é difícil Tu querer jogar Para cima Tu sabendo Que o teu elenco É limitado Aí tu fica Naquela O Felipão Já está pedindo Três, quatro jogadores Se o Felipão Trazer o William Potti Do Inter Que é rápido De velocidade Que já é malandro Trazer um camisa 10 Que ele está querendo Que eu vi Trazer um lateral bom E ele deve trazer Os quatro jogadores Para ser titular Aí o Cruzeiro Vai melhorar muito Na mão dele Mas se ele não trouxer O Cruzeiro Vai penar Até a última rodada Para subir E é capaz De não subir Se não contratar Jogadores Vai ser uma briga Até a última rodada Ô Roberto Gaúcho Uma situação Que acontece no Cruzeiro A gente que é torcedor Converso em muitos grupos WhatsApp Com amigos Essa situação Do Zé Eduardo No Cruzeiro O jogador veio O cara estava muito bem No América de Natal Então eu penso assim O que será que tem Que esse cara Não tem oportunidade dele Todo mundo vai ter Seu momento Mas assim Tentou o Marcelo De certo Sassá Não rompeu muito Será que não seria A hora de tentar Inovar Eu acho que o futebol Hoje Não sei Parece que tem medo De lançar o jogador O que você acha Dio Não Mas é que tem um probleminha Isso aí tudo O cara jogou No América de Natal Que é a terceira Quarta divisão Do campeonato brasileiro Botar esse manto Pesado Aí meu amigo De repente Ele já está treinando Na toca E é jogador comum Entendeu Então não é um Então O Marcelo Moreno É e o torcedor Não está nos treinamentos O Felipão está vendo Porque o Sassá Está dando na canela dele A bola Está quebrando a bola Sassá Voltou Já voltou Porque não era nem Para ter voltado Saiu daqui Já é jogador Limitadíssimo O Marcelo Moreno Está sem mobilidade Nenhuma Infelizmente Eu tenho que falar isso aí Não adianta esconder Falar que é craque E que não é É jogador comum Ele jogou no Cruzeiro Há 7, 8 anos atrás Quando era novo E o time era muito bom Aí ele sobressaiu Com os companheiros bons Então agora Ele não tem mobilidade Não tem velocidade Vai ser difícil Por isso que o Felipão Está querendo um atacante também Tomara que esse Zé Eduardo Aí tu falou E a gente se engane E que o Felipão Se ele treinar com o Felipão bem O Felipão vai colocar com certeza O Felipão o nome não joga O Felipão vai jogar Quem estiver treinando melhor Durante a semana Ele vai colocar o melhor Fisicamente Tecnicamente Então Mas eu acredito Que o menino Veio de Do América De Natal É difícil Tu chegar num time pequeno Nessa cobrança toda Que vocês estão A imprensa Torcida Se o cara não tiver Uma personalidade forte Atitude Ousadia Não consegue jogar no Cruzeiro A gente viu os garotos aí O Maurício começou bem E caiu muito Caiu demais Os garotos Para preservar ele É difícil Não é fácil O Célio Lúcio chegou aí Falou que já deu bicho demais Para você Célio Lúcio Ele tem que agradecer A minha fazenda dele Que ele tem lá Que eu dava carona Para ele Ele de chinelo Havaiana Que ele veio do interior Carregava ele no colo Dormia comigo Ele Eu ensinei ele a ser vestido Também Botar umas roupas bacanas Célio Lúcio Garotinho Célio Lúcio merece Todo sucesso do mundo No Cruzeiro É um rapaz Maravilhoso Tem família Tem índole Tem caráter Célio Lúcio é top Baita de um zagueiro Casou com o Luizinho Fizeram uma dupla de zaga Sensacional E ele merece estar Onde ele está Auxiliar técnico Permanente do Cruzeiro É um cara fora de sério E é muito inteligente Está estudando também Vai chegar o momento dele Também de assumir o Cruzeiro Tenho certeza Roberto Gaúcho O pessoal está perguntando Eu já sei sua resposta Mas tem o pessoal Perguntando aí Quem foi a sua melhor Dupla de ataque Poxa Como é que Olha as duplas Que o Cruzeiro Tem hoje de ataque Olha as duplas Que a gente teve Há anos atrás Só para a nação A nação vai falar para vocês Faz uma pergunta Para a nação Eu joguei Primeira dupla de ataque Eu não achei que você respondeu Para o Renato Gaúcho Não A primeira dupla de ataque Foi eu e o Renato Campeão de tudo Segunda dupla Eu e o cara Que não existe mais Ronaldo Fenômeno Ganhamos tudo no Cruzeiro 93 e 94 Que não tem jogador Igual o Ronaldo Não vai aparecer mais E depois Veio o Flecha Azul Paulinho Maquilari Então Clayson Só não tem como falar É todos Todos eram Jogadores de alto nível Muita qualidade E eu não tenho como Falar assim Difícil Eu entrosei Com todos eles Aí E foram duplas Aí que está na história Do torcedor cruzeirense Com certeza Roberto Dar essa moral Para nós Você não imagina Então eu quero agradecer Demais você Que Jesus te abençoe Abençoe a sua família Abençoe o seu filho Roberto Júnior Com muita luz Com muita paz Que você tem muito sucesso Muito mesmo E outra coisa Aqui tem uma pessoa O centroavante de área Que está difícil Para encontrar no futebol brasileiro 1,91m Muita qualidade O garotinho Está nos assistindo Aí também Um abração para ele E sucesso para ele também Que ele um dia Vista também Um manta azul Coisa linda João Pedro De 60 Pedindo para você Arrumar um teste Para ele no Betis Quem é ele? O nome dele? João Pedro João Pedro e João Marques Aqui de Bons Paixas Olha lá Pede o Roberto Carlos Que eu quero fazer um teste Com ele Só ligar lá Só ligar lá No escritório do Betis Lá para a secretária Para o Bares E lá a gente agenda Sem problema nenhum Se ele tiver potencial Com certeza Vai ficar Ô Roberto O Alexandre Minardi É o Alexandre Do atletismo do Cruzeiro Ah eu sei Agora É um abração Ele é top Série A do brasileiro Isso Ô Roberto É o seguinte Agora eu vou te apertar Meu amigo Agora é hora Da seleção Do Robertão O que que é isso Hein garotinho A seleção A seleção Minha Só existe Só um O jogador Que você Você vai ser O capitão Camisa 11 Né Lógico Ponto esquerdo E capitão Você vai escolher Mais 10 Eu e mais 10 Eu e mais 10 E posso escolher Um técnico Isso Isso O meu time O meu time vai sair com Dida Fenômeno Tá na Itália No Mila Treinador de goleiro Isso Dida Na lateral direita Nelinho Isso Luizinho Do Cruzeiro Os jogadores Né É isso Piazza Luizinho Piazza Só os que jogaram comigo Os que jogaram no Cruzeiro É que jogar no Cruzeiro Então Dida Nelinho Luizinho Piazza E Nonato Dirceu Lopes Alex Boiadeiro Então Boiadeiro Alex Dirceu Lopes Os 3 do meio Isso Agora vem o ataque Isso Roberto Gaúcho Renato Gaúcho E Ronaldo Fenômeno Roberto Peraí Roberto Gaúcho Ronaldo Fenômeno E Renato Gaúcho Nossa Que time é esse Isso é uma seleção Que seleção Ô Ô Ô Ô Ô Ô Roberto Eu vou ter Ô Roberto Tem tanta gente Mandando mensagem Pra você Mas a gente Pede desculpa Porque é muita gente A gente não tá Tendo conta de ler Essas mensagens A gente agradece A todo mundo Que está aqui Por causa de você Por causa do Roberto Gaúcho Uberlândia Abraço pro Uberlândia Beijão pro pessoal De Uberlândia A menina A menina aí Maiara Oliveira De Uberlândia Maiara Oliveira Parece que é uma cantora Não é não É Eu acho que é Cabelo dela Tá bacana Tá pintado Cabelo bacana Estilosa Deve ser cantora É Maiara parece que é Ô Roberto Eu vou ler novamente A sua seleção Pode? Pode ler O treinador Ah o treinador Quem que é o treinador? O treinador É o Eli Andrade Garotinho Melhor de todos Ah eu sabia Eu sabia É É Ó Fiz live Com você Com o Marcelo Ramos Com o Nonato Com o Célio Luz Com o Mário Tilipo Todos eles Escolheram o Eli Andrade Também Eli Andrade Era top Meu pai Faleceu É uma pena Faleceu jovem 62 anos Tricampeão brasileiro Nunca gritou com jogador Nunca fez barulho Na beira do campo Nada Ele acertava o time No vestiário Com tranquilidade Com sabedoria Cara maravilhoso Sensacional Melhor de todos Que passaram pelo Cruzeiro Que Deus o tenha Meu amigo Que Deus o tenha Olha aqui então Bela seleção Viu? Bela seleção mesmo Bacana demais Essas já estão aí Meu filho Ganhamos qualquer Tima atual Hoje Ganhamos qualquer Tima atual Hoje Com certeza Meu amigo Você quer fazer Uma homenagem A alguém especial? Eu? Isso Homenagem Para minha família Que cuida de mim Minha esposa E meu filho Que eu amo de paixão 30 anos casado Agradeço a Deus Pela minha esposa Que eu tenho Pelo meu filho Por tudo que a gente Conquistou junto Nas horas boas Nas horas difíceis Quando eu operei Meu joelho Fiquei muito tempo Sem jogar Cuidou de mim Com maior carinho Maior amor Então família É herança de Deus Família é tudo O ser humano Sem família Não é nada Não adianta ser milionário Ter tudo e não ter uma família Então eu tenho Uma família maravilhosa Agradeço a Deus Todos os dias Sou um cara Muito feliz Realizado Com tudo que eu fiz No futebol E essa minha homenagem É para minha família E principalmente Para a pessoa Que eu mais amo Que é Deus Que é Jesus Que eu entreguei Minha vida Para o Senhor Jesus Então ele tem Cuidado de mim Tem colocado pessoas Ao meu lado E eu aprendi muito Depois que eu parei De jogar futebol Quando a gente tem fama Tem dinheiro Tem vários amigos Em volta de você Te sugando Então a gente aprende No decorrer da vida Nos anos A gente vai aprendendo tudo Bom, Roberto Parabéns 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 mesmo Que Jesus te abençoe Um beijão no coração Da sua família toda Se você quiser até falar E homenagear Até com seus pais Meus Que a gente não falando dele É tanta coisa Para a gente falar Mas assim Que as vezes Não vai dar Para a gente falar Porque a gente sabe Também que você Deve estar cansado Tá Mas eu quero Eu, o Arinho Leandro Nós queremos Tá É Homenagear principalmente O seu pai E sua mãe Porque se não fossem eles A gente não teria O Roberto Gaúcho Imagina o Cruzeiro Sem Roberto Gaúcho Não, é verdade O meu pai faleceu Faz uns seis anos Seu Raul O nome dele Era gremista E a minha mãe Tá viva Mora em Santa Rosa Um beijão pra ela Eu amo ela também E eu tenho dois irmãos Também Osni e o Chico Que moram em Santa Rosa E tenho uma irmã Que mora na praia Em Itapema Uma das praias Mais lindas do Brasil Então Essa aí É o que eu tenho De mais precioso E meus amigos Que eu tenho uns amigos Bacanas também Mas dá pra contar Nos dedos também Amizade Quando tu tá em time grande É coisa linda Quando tu tá em time pequeno Ele some Assumir um time bom O telefone não para A gente já tá Tá vacinado já Não, Roberto Esse projeto Do Isto de 1921 É pra homenagear você E todos os jogadores Que vestiram a camisa Com orgulho Com honestidade Com amor Vocês merecem Nós vamos ter Eterna gratidão Por você E por todos aqueles Jogadores Que já passaram Pelo Isto No nosso 2021 E aqueles Que vão passar E se não fossem vocês Não existiria um cruzeiro Tão grande Como fizeram aí Verdade Vocês estão de parabéns Parabéns Pelo programa de vocês Por tudo Eu tenho acompanhado São pessoas maravilhosas Você o Ari O filhinho dele é top Todo mundo pergunta Quem é o garotinho Eu vou dar uma camisa Pra ele Vou falar com o presidente Do cruzeiro Sérgio Rodrigues Entregar em mãos Aqui no hotel Tenho um carinho enorme Por esse garotinho O Messias está aí O Messias é top A cruzeirense doente Mandando abraço Abraço Messias Geração do pão Eles vão me deixar Muito pesado Estou comendo muito doce Eu não posso ficar Aqui em Belo Horizonte Toda hora Chega a caixa de doce Do homem Melhor confeiteiro Do Brasil Aí me arrebenta Samu Foguinho Ou Godinho Seca Mandando um abraço Também O Samu É Olha aí Samu F Godinho Ah o Samuel O Samuel é o O Samuel é o garotinho Que joga muita bola De doze anos Craque de bola Em cinco anos Vai estar no Procurador do cruzeiro Vocês vão ver Falar muito nesse garotinho Muita habilidade É o Samuel É o Samuel Samuel O Robert Para finalizar Nossa live Para a sua homenagem A gente pede Para você falar Um pouquinho Sobre a importância De estudar De praticar o bem De respeitar as pessoas De ajudar o próximo E da importância Da família Você falou Que sua família É tudo para você Então a gente gostaria Que você finalizasse Um pouquinho mais Sobre isso também Samuel Que está me ouvindo Doze aninhos De ouro branco Muitas crianças Do Brasil todo E do exterior O filho do Fabão Nos Estados Unidos O Leandro Que está aí Do lado do pai dele Tem que estudar Tem que ter sabedoria Tem que ter humildade Tem que respeitar O seu pai A sua mãe Acima de tudo E trabalhar Com honestidade Que Deus Olha lá de cima Nunca Falar mal Dos outros Não precisa derrubar Ninguém Todo mundo tem Essa oportunidade Tem o seu momento Então eu deixo O meu recado Para esses jovens Talentos Lá do ouro branco Jogadores Da base do cruzeiro De todos os times Do Brasil É trabalho Humildade E obedecer Os seus pais E trilhar O seu caminho Que é o momento Vai chegar A hora vai chegar Todo mundo tem O seu momento E a hora certa Entendeu Então é essa mensagem Que eu deixo Muita fé A gente tem que Se apegar a Deus A gente viu Essa pandemia Essa tristeza Morrendo milhões De pessoas No mundo todo E a gente sabe Que o mundo Está numa situação Muito difícil O amor está se esfriando As pessoas não respeitam As pessoas mais velhas Está acabando As famílias Os casamentos Sendo destruídos A gente tem que pedir Para Deus Então isso que é o passo A família É tudo Na vida De um ser humano A pessoa Que não tem família Ela não consegue Trabalhar Ela não tem paz Ela não tem alegria No coração Porque tudo passa Na nossa vida Eu tinha 20 e poucos anos Esses dias Eu estou com 50 Então vai passar E eu tenho que deixar Um legado bacana Para os mais jovens Para a minha família Para o meu filho Ele tem visto As minhas atitudes Eu sempre trato Todo mundo igual Do porteiro do prédio Do porteiro do hotel Da cozinheira Do Betis Ao presidente O meu amor É o mesmo Com todas as pessoas E no cruzeiro Foi assim O Geraldinho Está lá Até hoje Eu vou lá Ele me trata Com o maior amor Porque eu sempre respeitei E tratei ele com carinho Como eu tratava O Zezé Perrella O treinador O treinador Todas as pessoas Entendeu Esse é o meu Sempre foi o meu jeito De ser E eu sou uma pessoa Assim E não vou mudar Graças a Deus Nossa Roberto Parabéns Muito obrigado Show de bola Garotinho Show de bola mesmo Parabéns pela sua história Pela sua humildade Você merece Você e a sua família Merece tudo de bom E agora o Leandro Está doidinho Aqui para fazer Coisa linda Leandro Agora vai bombar Agora aqui Só um minutinho Eu quero ver Robertinho Olha o Leandro 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 Eu quero ver Eu quero ver O Leandro Um abraço Um abraço Um abraço Um prazer Que o Leandro Eu queria Me fazer De me ver Gorgando Mas eu tenho Que a possibilidade De levar Ele Então Eu quero ver O Leandro Valeu Leandro, muito obrigado Que Deus te ilumine Abençoe teu papai e tua mamãe Que tu cresça vendo o Cruzeiro Cabuloso Ganhando muitos títulos E que tu estude bastante Quem sabe tu vai ser um futuro craque Valeu Leandro Eu vou te entregar a camisa pessoalmente em breve Beijão no teu coração Valeu Tchau de bola Ô Roberto Nós queremos agradecer você meu irmão Mais uma vez Você tem mais três amigos aqui em Bom Despacho Com a graça de Deus Ah eu esqueci hoje de mostrar um negócio importante pra você Que eu tenho um troféu aqui em Bom Despacho Uma camisa que foi sua Coisa linda Mostra aí E quando a gente for levar o Leandro Eu vou levar essa camisa pra você autografar Ok? Valeu Tamo junto Eu vou te ligar Fica com Deus Um abração pra vocês Tudo de bom Obrigado meu irmão Que Jesus te abençoe sempre Amém Amém Tchau Tchau Falou Tchau